Bom dia, Deus abençoe e guarde a sua vida. O seu dia será uma bênção. Deus é contigo. Quero chamar você para viver um dia diferente. Um dia que Deus fez para você se alegrar. Porque o choro muitas vezes dura a noite até o sol raiar. Mas quando o sol raia, uma nova esperança vem. E eu quero orar por você na oração do bom dia. Já declare comigo. O meu dia será uma bênção. Escreve aqui nos comentários. O meu dia será uma bênção. E eu tenho convicção que isso vai acontecer. O seu dia vai ser muito melhor que o dia de ontem. Porque Deus é contigo. Mas antes de orar por você, eu quero falar umas coisas da parte de Deus. Tem dias que nós acordamos com reflexos do dia anterior. Com tristezas, com dor na alma, com dificuldades. Tem dia que a guerra é tão difícil que ela vai até o outro dia. De repente, tudo isso está acontecendo e você precisava estar aqui. Ouvindo que Deus não se esqueceu de você. Que você não está sozinho. Que Deus se importa com você. E que isso tudo vai mudar. Vai mudar. Deus vai te dar ânimo. Deus vai te dar força. Deus vai te dar saúde. Deus vai te dar alegria. E a paz vai voltar. Eu quero ler um texto para você que está em Isaías. Isaías 15. Mas antes de ler, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você não está inscrito. Para receber todo dia uma palavra de Deus, a oração. E principalmente a direção de Deus e a bênção para o seu dia. Inscreva-se agora. Aqui embaixo tem um botão preto com a palavra inscrever-se. Clique. Vai aparecer um símbolo de um sininho. Aí você clica na palavra todas. Pronto. Já está inscrito no canal. Quero também te pedir que você deixe o seu joinha. Clique no joinha. Na mãozinha com o joinha aqui embaixo. Isso quer dizer que você gostou. E é muito importante deixar esse joinha. Por quê? Porque o YouTube entende que você gostou. Que esse conteúdo é importante. E envia também para outras pessoas. Vamos à palavra de Deus para a nossa vida hoje. Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Olha que coisa gloriosa. Ainda que a mãe se esqueça do filho. Ainda que uma mãe que ainda amamente se esqueça por um momento do seu filho. Que seja onde for, Deus não se esquece de ti. Ainda que a tua mãe ou teu pai, vamos dizer a mãe aqui, como o texto diz. Se esqueça de você ou não se importe com você. A mãe é o laço mais afetivo, amoroso, o vínculo do amor. Um amor que não se pede nada em troca, que não tem interesse. Um amor mais puro. E Deus está dizendo, ainda que esse amor mais puro se esqueça de você. Não se importe com você. Deus está dizendo, eu me importo. Deus, você tem valor. Você é importante para Deus. Deus quer saber como você está. Deus quer te ajudar no seu dia a dia. Deus se importa com teu sorriso. Deus se importa com a sua saúde. Deus se importa com você. E hoje, Deus que é teu pai, está olhando para você e dizendo, eu não vou me esquecer de você. O seu nome está gravado nas palmas da mão do Senhor Jesus que morreu lá na cruz. E que as tuas orações, que aqui diz que os teus muros estão continuamente diante de mim. Muros são as orações. Suas orações são muros de proteção na sua vida. As tuas orações são ouvidas. Estão diante de Deus. Então, receba esse amor aí. Receba esse consolo. Ele tira do teu peito essa dor, essa tristeza na sua alma. Ele tira essa enfermidade do teu corpo agora. Essa fraqueza, esse cansaço. Receba saúde. Receba força física agora em nome de Jesus. Receba agora de Deus o consolo na tua alma, no teu coração. Receba de Deus agora a alegria, o abraço, o amparo. Porque Ele não tem te deixado só. Deus te ama. Deus te ama. Ele é o teu pai. Jesus te ama. E Ele não te abandona. Conte com Deus. Conte com o Senhor Jesus. E conte comigo e com as minhas orações. O Senhor não vai te desamparar. É Ele que te abraça com a presença dEle aí agora. É Ele que te conforta. Essa palavra é dEle. E essa palavra é pra você. Essa palavra é pra saber que você tem um pai que cuida de você. e que se importa contigo e que Ele te ama. Ele jamais vai esquecer de você. Amém? Receba essa palavra. Fala assim pra você mesmo. Eu recebo, Deus. Eu recebo esse amparo, esse amor, esse consolo. Muito obrigada, meu pai. Muito obrigada. Porque eu estava me sentindo sozinha, abandonada. Estava me sentindo, de repente, cansado, sobrecarregado. E agora estou aliviado, consolado, me sinto amado. Agradeça a Deus por isso. E agora receba força. Em nome de Jesus, receba força. Para a caminhada do seu dia. Para que tudo seja uma bênção. E agora eu quero orar por você. Eu vou orar com todo amor do mundo. Porque quando eu oro por alguém, eu amo. Porque o melhor que eu tenho pra dar é o amor. E esse amor é expresso em minha oração. Pedindo adeus por você. Então receba essa oração como meu amor por você. Receba essa oração como o que é dado de Deus em sua vida. Então feche os teus olhos, se você puder. E receba essa oração. Meu Deus e Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir por essa pessoa. Visita agora, meu Pai. Ampara, fortalece, abraça, renova, restaura. Coloca a mão no coração. Sarando a dor, o trauma, a ferida. E colocando dentro dela agora. A paz, a alegria, o conforto, consola a tua força. Onde você está, receba agora o abraço de Deus. Receba agora esse amor, a presença. Receba a força nos teus ossos, na tua carne, no teu corpo. Receba a força no seu coração. Receba a sua mente ordenada para um dia de bênçãos e de vitórias. Receba de Deus agora todo o suporte que você precisa. Receba toda a energia que você precisa para esse dia. Receba as condições necessárias, ferramentas, estratégias, sabedoria. Deus está à frente. Limpando os teus caminhos agora. O Senhor está colocando tudo no lugar. E até o que tinha para dar errado, já deu certo. Eu abençoo a tua vida, o seu dia de trabalho, a tua mente. Eu abençoo o teu coração em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Conte comigo. Conte todos os dias com as minhas orações. E se você ama como eu amo, compartilhe essa oração. Plante o amor. E colhe a de Deus. Saúde, bênção, vitória. Plante essa oração na vida de alguém. Espalhe o amor. Semeie essa oração para colher as bênçãos de Deus. Compartilhe agora que embaixo tem uma setinha com a palavra compartilhar. Clique e compartilhe pelo WhatsApp com pelo menos cinco pessoas. E eu tenho convicção que Deus também vai te abençoar. Amém? Deus abençoe e guarde a tua vida. Receba o amor, a paz e a alegria do Senhor no seu dia. Em nome de Jesus. Amém.